Só passa a você me ligar Alô? Alô, bom dia, Ibis? Tudo bem, irmão? Tudo bem. O que você está falando, Levi, atacante do ABC? Tranquilo? Tranquilo, beleza, mano. Beleza, né, irmão? Vivo. A gente está te ligando aqui para agradecer pelo nome de todo o grupo, jogadores. Você ter renovado seu plano sócio-orcedor. Você, seu filho. Isso aí, meu irmão. A gente fica muito feliz. A gente sabe que pode contar com o seu apoio, que é fundamental para a gente corresponder dentro de campo e dar alegria a vocês. Eu sou motobor, viu? O calário é curto, mas eu sou fanático. Isso aí, meu irmão. A gente fica feliz. É essas coisas que nos motivam, né? Mas pode ter certeza que a gente vai dar muita alegria a vocês. Bom dia, José Berto. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Aqui é o Wellington, goleiro do ABC. Tudo bem? E onde? Wellington, goleiro do ABC. O Wellington? Isso. Goleiro do ABC. E o Wellington? Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Eu tô na paz. Melhor ainda esse que o Miquel. O Miquel. O Miquel é melhor ainda. Que bom, amigo. Que bom. Nem espero desligar. Boa tarde. Elton? Boa tarde, hein. Tudo bem? Eu tô aqui. O Wellington, goleiro do ABC, amigo. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Amigo, eu tô passando aqui pra te convidar pra você renovar o nosso sócio. O nosso plano de sócio mais querer Ele ganha uma camisa oficial de jogo, cara. O que você acha? Rapaz, eu vou renovar, mas eu adoro. Quem é o cantor? É o cantor. Alô? Alô, boa tarde. Diogo? Boa tarde, por próprio. E aí, irmão, como é que você está? Eu toquei demais, mas eu te pego. Como é que está ruim, que ele está facista? É isso aí. É, quem está falando aqui é Levi, o atacante. Levi? Isso. Tá, mano. Eu deixei um trezeiro, hein, porra. Que tapinha debaixo, hein? É, isso aí. É bom demais. Uma hora depois... Tá, coisa linda então. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Fica com Deus. Eu não consigo ficar sério, né? Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Matheus? E eu? Tudo bem, amigo? Aqui é o Hélio, teu goleiro da ABC. Diga aí, meu pai, não faz não. Tudo bem, amigo. Tudo bem, graças a Deus por aí. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Agora eu estou passando aqui para convidar você para... ...renovar o seu plano de sócio torcedor aqui com a gente. E aí você ganha uma camisa oficial do jogo. O que você acha? Meu pai, eu topo. ...alô? Maravilha, então, amigo. Excelente notícia. Graças a Deus. Vladimir, que é a Polícia Federal. Tudo bem? Alô? Alô, boa tarde, Vanessa. Oi. Tudo bem? Aqui é o Wellington, o goleiro da ABC. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, agora tá tudo ótimo, né? Maravilha, eu tô passando aqui pra te agradecer, tá em nome de todos os jogadores, funcionários e diretores, por você ter renovado o seu sócio torcedor, tá bom? Tá, eu não deixo de pagar de jeito nenhum, pode ser o que aconteceu, faz 11 anos que eu sou sócio, eu não deixo de pagar, porque, independente do que acontece no campo, a gente tem que fazer para a gente, né? Isso, maravilha, é bom saber que a gente tem o apoio de vocês, tá bom? Isso é muito motivador, isso é muito motivador pra gente. Eu agradeço com vocês, jogadores, por aqueles que vocês fizeram o domingo, a unir a raça de vocês, não cair na filha das paquetas e briga, a gente só queria brigar desde o começo, vocês foram muito, muito guerreiros mesmo, a gente quer a Neodeste, foi um domingo abençoado. Amém, que bom, que você gostou, é isso aí. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô te ligando pra agradecer em nome de todo o grupo, né? Funcionários, diretores, por você ter renovado seu plano sócio torcedor. A gente sabe que é um momento difícil, complicado por conta da pandemia, mas o seu apoio tá sendo fundamental pra nós. Tchau, tchau. Ficou bom? Ficou. É, tá difícil. Eu tô te ligando. Eu tô te ligando. Ah, 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 ah